Hoje é a vez de saber tudo sobre o Druida de 2024, bora! Bem-vindos ao Condado, se ajeite aí na sua toca, escolha a sua forma selvagem favorita e bora falar de RPG. Galera, então hoje saiu o vídeo do Druida, eu sei que eu tô atrasando um pouco nos vídeos aí, minha voz não tá muito legal hoje não, espero que dê tudo certo aí. Mas o vídeo vai sair, nem que seja igual ontem, faltando 15 minutos pra meia-noite, mas vai sair, beleza? Então galera, hoje vocês falaram do Druida, amanhã é do Mago e sexta-feira é do Ranger. E sem enrolação, já vamos começar aí a falar do Druida, mas é lógico que vai ter o PDF pra vocês, é só você entrar no grupo do Telegram aí pra pegar o PDF, e também se você quiser, já vira membro aí, se você já gosta da gente, já sabe que o vídeo vai ser legal, já pode curtir aí, e se você não gostar, também pode não curtir, né? Ou sei lá, mas curte, se inscreve, vira membro, beleza? Bora lá começar com o vídeo. Então tá aí o PDF pra vocês, tudo certinho, tá aí o Druida, as classes deles, agora você tá vendo aí, tem as magias preparadas, nas magias preparadas você vai ter um pouco menos, um pouco menos não, você vai ter mais ou menos o mesmo tanto que você tinha antigamente, antigamente dava em torno de 25, agora apesar de estar 22 aqui, eu vou explicar pra vocês mais pra frente aí, por que que você vai ter mais ou menos o mesmo tanto, ou até mais. Começando aqui com o Druídico, né, que é a habilidade da língua secreta dos Druidas, a diferença que tem de 2014 é que você ganha outras coisas, você vai ganhar agora pra sempre, a magia falava animais, vai estar sempre preparada com você, então já é uma magia a mais preparada, e você pode usar seu Druídico pra deixar mensagens ocultas, e os Druidas sempre percebem, mas os outros pra detectar tem que passar na investigação CD15, porém só pode decifrar ela com magia. Tava mais que na hora, né, do Druida ter essa magia sempre preparada, apesar de que eu acho que o Druida tinha que sempre saber falar com animais, não acho que tinha que ser uma magia que ele tinha que soltar, acho que isso aqui tem que ser pra outras pessoas, tipo Ranger, sei lá, eu acho que tinha que ser, pode até ser a magia, mas ele tinha que ter mais usos, ou até mesmo ser infinito, infinitas vezes que ele usar falar com animais, ele não fica sabendo o tempo inteiro o que os animais estão conversando, só que ele pode conjurar o tempo que ele quiser, só que aí não faz diferença, né, se você vai poder soltar o tempo inteiro é melhor você dar a habilidade que o Druida já sabe falar com animais, então não sei, na minha opinião não é uma coisa que atrapalha muito o jogo, com certeza essa magia dá grandes informações pros personagens quando estão jogando aí numa party, mas é um poder inerente do Druida, né, só ter a magia preparada não significa que você vai soltar, por mais que falar com animais você pode fazer com o ritual. Depois é uma habilidade nova que é a Ordem Primal, eles dizem lá no vídeo que o Druida sempre teve, desde as primeiras edições que apareceu, essa característica de dar porrada e soltar magia, né, tanto ser um caster completo, né, com todas as conjurações, um conjurador completo, como uma classe também que se acabava brigando ali na porrada quando precisava, com alguma arma e tudo mais. E aí aproveitando essas facetas do Druida, eles dividiram em duas partes, o mágico e o guardião, fazendo com que você possa se especializar ainda mais em uma dessas duas facetas do Druida, desde o começo. Eu não gostei muito do uso da palavra mágico, mas eu entendi por que eles usaram, apesar que aqui no texto não dá pra entender, porque além de você ganhar um truque de magia de Druida, dessa habilidade aqui, você também consegue fazer uma tal de conexão mística com a natureza, que dá bônus nos testes de inteligência em natureza. O bônus é igual ao seu modificador de sabedoria. Então você vai usar tanto a inteligência quanto a sabedoria pra saber quanto que você tem a mais no seu teste de perícia de natureza. Mas eles disseram lá que também vai servir pra o arcano, né, pra teste de inteligência de arcana. Eu não vejo muito sentido nisso no Druida conhecer habilidades arcanas. Ele é uma outra escola que ele tem, um outro jeito de soltar magia, outro jeito de entender a magia em relação ao mundo. Ele entender de arcano, pra mim, não fez sentido nenhum. Era mais fácil ele saber sobre religião, sei lá, qualquer outra coisa do que isso. E outra habilidade que você pode ter é gordião, treinado para batalha. Você ganha proficiência em armas marciais e em treinamento com armaduras médias. De qualquer forma, desses dois aqui, eu continuaria pegando mágico, que também trocaria esse nome aqui talvez pra xamã. Na conjuração não tem grandes diferenças, vai continuar praticamente tudo da mesma forma. Só muda agora as magias que você sabe, que já tá lá na tabela. Não é mais o seu nível de Druida, mas o Sabedoria. E o que aconteceu aqui nas magias de Druida, que não tá aqui, no caso, não tem... Que tem alguns exemplos, a gente vai falar de alguns exemplos aqui. É que todos os personagens que usam magia vão se beneficiar das novas magias que vão sair no livro do jogador de 2024. E também das magias de subclasse, né, que vão estar sempre ali preparadas pra sua classe. Então o Druida vai ganhar um monte de magia já preparada que tá nas subclasses dele. O resto continua basicamente a mesma coisa. Agora a gente vai falar da habilidade que mais mudou em relação a 2014, que é a forma selvagem. O poder da natureza o infunde permitindo que você assuma a forma de um animal. E como ação bônus, você se transforma em uma forma de besta que você aprendeu para essa característica. Veja formas conhecidas abaixo. Então agora todas as Druidas vão poder utilizar uma ação bônus pra se transformar numa besta. Antes era só o Círculo da Lua, agora são todos. Eles estão fazendo isso com muitas das subclasses, muitas das classes. Muitas habilidades que eram ação antes, agora passou pra bônus action. Independente se era assim numa subclasse, na classe não. Então agora tá sendo assim pra todo mundo. Você permanece nessa forma por um número de horas igual a metade do seu nível de Druida ou até usar forma selvagem novamente. Ou ter a condição incapacitado ou morrer. Você também pode deixar a forma cedo como uma ação bônus. Formas conhecidas. Você conhece o número de formas por essa característica igual a 2 mais metade do seu nível de Druida. Arredondado pra cima. Escolhidas entre os blocos de estatísticas de bestas no nível de jogador que tem um valor de desafio máximo de 1 quarto e que não possuam velocidade de voo. Aqui ele te dá algumas opções já pra você não ter que ficar escolhendo quais seriam boas. E sempre que você terminar um descanso longo, você pode trocar uma das que você conhece por outra. É aquela ideia que ele tem de você sempre poder fazer tudo. Tudo ser muito flexível. Tá tendo no livro do jogador de 2024. Quando você alcançar certos níveis de Druida, o valor de desafio máximo para as suas formas aumenta conforme mostrado na tabela de formas de besta. Além disso, a partir do nível 8, você pode usar uma forma que possua velocidade de voo. Número de usos. Você pode usar forma selvagem duas vezes. Você recupera um uso gasto quando termina o descanso curto e você recupera todos os gastos quando termina o descanso longo. Tem mais um detalhe sobre esse número de usos aqui numa nova habilidade do Druida que a gente já vai falar dela. Você ganha usos adicionais ao alcançar certos níveis de Druida conforme mostrado na coluna Format Selvagem da tabela do Druida. Regras enquanto transformada. Aqui que mudou tudo, tá galera? Enquanto estiver em uma forma, você retém sua personalidade, memórias e capacidade de falar. Antigamente, você não podia falar. Agora você pode. Eu já vou entrar em detalhes sobre o que eu acho dessas mudanças e tudo mais, mas deixa eu falar tudo o que vai acontecer primeiro aqui para depois a gente discutir isso. Estatísticas de jogo. Suas estatísticas de jogo são substituídas pelas estatísticas da besta. Mas você retém seus pontos de vida, dados de vida, pontuações de inteligência, sabedoria e carisma, características de classe, idiomas e feitos. Você também retém suas proficiências em perícias e testes de resistência e usa seu bônus de proficiência para eles, além de ganhar os da criatura. Se a criatura tiver a mesma proficiência que você e o bônus do seu bloco de estatística for maior que o seu, use o bônus da criatura em vez do seu. Se a criatura tiver ações lendárias ou de covil, você não pode usá-las. Calma que tem mais coisa para a gente falar. Pontos de vida temporários. Mais uma mudança aí. Quando você assume uma forma de selvagem, ganha um número de pontos de vida temporários igual ao seu nível de druida. Então já tem muita galera aí que gosta da forma selvagem e já ficou grilada. Sem congeração, você não pode lançar magias, mas se transformar não quebra sua concentração em uma magia que você já lançou, nem impede você de realizar ações que fazem parte de uma magia, como a magia invocar relâmpagos que você já lançou. Objetos. Sua capacidade de manusear objetos é determinada pelos membros da forma e não pelos seus próprios. Além disso, você escolhe se seu equipamento cai no chão, em seu espaço, se funde em sua nova forma ou é usado por ela. Equipamentos usados funcionam normalmente, mas o mestre decide se é prático para a nova forma usar um item com base no tamanho e forma da criatura. Seu equipamento não muda de tamanho ou forma para se ajustar à nova forma. E qualquer equipamento que a nova forma não possa usar deve cair no chão ou se fundir com ela. Equipamento que se funde com a forma não tem efeito até que você deixe a forma. E aqui está a tabela de formas de besta, que no nível 2 você tem que ser o valor desafio máximo 1 quarto, no nível 4, meio, no nível 8, 1, você pode ter velocidade de voo. Então, galera, quais são as grandes mudanças aqui? Primeiro que você pode falar na sua forma animal. Segundo, são os pontos de vida temporária, né? Que antes você tinha os pontos de vida da criatura e quando você se transformava num lobo, por exemplo, você pegava os seus pontos de vida que você tinha, deixava eles congelados e ia utilizar os pontos de vida da criatura. Só quando os pontos de vida da criatura terminavam que você começava a usar o seu e ainda, inclusive, perdia a forma. Agora você não perde a sua forma, a forma selvagem. Você só vai perder a forma selvagem se você realmente ficar incapacitado ou se você decidir, né, por algum motivo, perder a forma selvagem. No plano geral das coisas, a forma selvagem agora ficou muito mais, se você não é do Círculo da Lua, pra você realizar algumas tarefas, como escalar uma montanha, passar num lugar apertado, virando um rato, alguma coisa assim, virando uma aranha, do que pra você, talvez, brigar, né? Já era mais ou menos assim, tá que depois melhora, inclusive tem algumas habilidades muito poderosas aqui, que dá pra você ficar jogando cantrip de uma distância gigantesca, voando, por exemplo, como se fosse uma águia, mas não é o principal do que você vai fazer com a sua forma selvagem, né? Eu acho que é uma mudança interessante, eu não acho que a outra forma era das mais legais de utilizar, elas geravam muitos problemas, muitos negócios de pontos de vida infinitos, principalmente quando você chegava no level 20, tá que level 20 não é um negócio pra você servir de base, mas eu achava que o outro jeito era muito quebrado, você tava lá com um druida que tinha 5 pontos de vida, ele virava um lobo, ganhava não sei mais quantos pontos de vida, através de um uso só de uma forma selvagem, tá que antes ele tinha que usar uma ação, agora uma ação bônus, tem as suas vantagens e desvantagens, mas ele também deu essa aplicação de você poder conversar com seus amigos, né? Então você pode entrar, por exemplo, num lugar que só poderia entrar um dos seus amigos como um companheiro dele lá, uma rainha dentro do bolso dele e ninguém vai saber e você são duas pessoas entrando no lugar, né? Então dá pra gerar várias situações aí de roleplay que pode ser interessante. Agora, uma pergunta, os pontos de vida temporário, o que significa você ganhar pontos de vida temporário quando você está se transformando numa outra criatura? Aqui, pra mim, ficou claro que você não passa por uma metamorfose, você começa a ser uma aranha. Foi assim que eu entendi essa habilidade deles aqui. É como se você entendesse a forma da aranha, entendesse a forma do urso e se transforma num urso ou numa aranha ou num lobo pra pegar o que tem de melhor naquela criatura e aí sim fundir com as suas habilidades que você tem interior. Então, você vai estar ali fundindo sua teste de resistência com os testes de resistência da criatura, a sua falta de força pra ganhar a força da criatura, mas você não está se transformando em uma outra criatura para sempre, entendeu? Não é uma mudança, tipo assim, antes você era um druida, X, que deixa de existir e agora é apenas um macaco, por exemplo. Não, agora você só se metamorfoseou, você ainda é aquele druida, você só está com uma rompagem diferente. Pelo menos foi assim que eu consegui entender esses pontos de vida temporários. Então, é como se você, com a sua força da natureza que te faz pegar o melhor daquela criatura, essa força da natureza que te dá os pontos de vida extra que você vai ter, que são os pontos de vida temporários. Pelo menos foi assim que eu entendi. Outra habilidade nova no level 2 é o Companheiro Selvagem. Você pode invocar o Espírito da Natureza que assuma uma forma animal para ajudá-lo. Com uma ação mágica, você pode gastar um espaço de magia ou um uso de forma selvagem para lançar a magia Encontrar Familiar sem componentes materiais. Quando você lançar a magia dessa forma, o familiar é um feérico e ele desaparece quando você termina um descanso longo. Eu achei bem interessante essa habilidade aqui. Não é aquela ideia do Companheiro Animal Super Poderoso que tinha em outras versões do druida, como no terceira edição e tudo mais, mas é uma habilidade muito interessante. Os familiares têm diversas, eles podem ajudar em várias situações. Na nossa aventura, a gente tem uma druida que ela usa muito esse Encontrar Familiar que já salvou a gente várias vezes, que já conseguiu vasculhar lugares para nós sem deixar a gente, sem colocar a gente em perigo várias vezes. Tudo isso utilizando a forma selvagem ou a própria magia mesmo Encontrar Familiar. Então, eu acho que ficou uma habilidade interessante para o druida que vai gerar grandes momentos tanto de roleplay como até de estratégia mesmo. Achei legal essa habilidade aí. Então, com esse Companheiro Animal, você já pode perceber que o Forma Selvagem se transformou numa moeda de troca ali para o druida muito interessante para várias coisas e vai ser assim em todas as subclasses, em todo o restante da classe. O Forma Selvagem ganhou muita força, ainda mais agora para o druida, por causa das diversas coisas que ele vai fazer. inclusive com essa habilidade nova aqui que é o Resurgência Selvagem que quando você não tem mais uso do Forma Selvagem você pode gastar um espaço de magia para recuperar um espaço de Forma Selvagem. Você não requer ação nem nada. Além disso, você pode pegar uma Forma Selvagem sua e transformar numa magia de level 1. Pode ser que em algum momento isso esteja interessante para você. Já foi interessante nossa aventura, já nos ajudou essa habilidade aqui. Então, é mostrando que a Forma Selvagem vai ter cada vez mais possibilidades para você usar aí. Depois do nível 7 é a Fura Elemental mas ainda mostrando a dualidade ali das facetas do druida. Você tem a Conjuração Potente que vai deixar você adicionar seu Modificador de Sabedoria nos danos de truque. E o outro é o Golpo Primal uma vez em cada um dos seus turnos. Quando você acertar uma criatura com um ataque usando uma arma ou um ataque da sua Forma Selvagem você pode fazer com que alvo seu fundo um dano extra de D8 de Frio, Fogo, Relâmpago ou Trovão. Você escolhe quando você acerta. Então você pode ficar dando vários danos diferentes aí mostrando a sua habilidade mesmo de controlar os elementos. Aí essa Fura Elemental melhora ainda por cima e aqui que vem o combo que eu falei. Quando você lança um truque de druida com alcance de 10 pés ou mais, né? 3 metros ou mais o alcance da magia aumenta em 300 pés. Você vira um sniper, cara. Você atira de muito longe você pode virar lá uma águia e ficar soltando truques assim que você chegar no level 18 que eu já vou explicar. E o seu Golpo Primal caso você escolha o dano extra de seu Golpo Primal aumenta para 2 D8. Lembrando que se você escolher o Golpo Primal lá e quer escolher a Conjuração Potente aqui você pode fazer isso. Não precisa escolher o Golpo Primal lá tem que escolher aqui não precisa disso. No nível 18 você ganha magias de besta enquanto você usa a forma selvagem você pode lançar magias essa aqui já tinha, né? No outro, em 2014 você pode soltar alguns certos tipos de magia enquanto você está na sua forma selvagem. E a última grande mudança é no Arquidruida que sempre que você rolar a iniciativa você vai ganhar uma forma de selvagem para você. E aqui a habilidade mais poderosa dele, né? Que pode ser um Game Changer aí mas só no nível 20. Você pode converter usos de forma selvagem em um espaço de magia. Escolha o número de seus usos não gastos de forma selvagem e converta-os em um único espaço de magia com cada uso contribuindo com dois níveis de magia. Você deve então terminar o descanso logo antes de poder fazer isso novamente. Por exemplo, se você converter dois usos de forma selvagem você pode produzir um espaço de magia de nível 4. E se você converter 4 você pode soltar uma magia nível 8. E magia nível 8 você sabe que só tem uma. Então você tem a possibilidade de soltar duas magias nível 8 no combate. E a outra habilidade é a longevidade que faz o druida perdurar por muito mais tempo vivo. Depois eles começam a falar da subclasse e nós começamos com o Círculo da Lua que já tinha lá no livro do jogador e que deu algumas melhorias mas o fato da forma selvagem ter mudado pode ser que muitos considerem que ficou mais fraco. Então começa com os feitiços de Círculo que é o que eu falei. Já falei dessas listas expandidas de magia que vão trazer muitas magias novas como por exemplo Espírito Estelar e Fonte de Luz da Lua que nós temos aqui vamos falar delas no final da classe do Círculo da Lua do Druida e que são magias que você pode lançar mesmo quando você tiver na forma selvagem. Todas essas magias aqui você pode soltar normalmente. Antigamente ele podia usar as magias de cura e agora eles quiseram aumentar ainda mais como por exemplo o Raio Lunar então vai aumentar muito o seu dano no turno se você conseguir usar o Raio Lunar virar algum bicho que segura que fica jogando o inimigo no chão pode ser interessante como combo. Lá eles comentam que as magias que são lunares por causa em várias histórias a luz está representada a transformação e tudo mais eles pegaram esse estilo de magia e deu para você poder utilizar elas nas formas selvagens o mais rápido possível. Seria essa aurora o Espírito Estelar o Raio Lunar depois vem as formas do círculo você consegue aumentar o classificação desafio o Challenge Rating dos animais que você vai poder se transformar e é igual o seu nível de druida dividido por 3 e arredondado para baixo. Aqui mudou a classe armadura que antigamente quando se transformava num monstro num animal você tinha que usar a CA dele e agora como você está meio que nesse pegar o melhor do druida e pegar o melhor da forma selvagem a sua CA vai ser 13 mais seu modificador de sabedoria até você sair dessa forma mas se seu CA do criatura for maior você pode usar ele. Por último os pontos de vida temporários que você ganha no círculo da lua é igual a 3 vezes o nível de druida e lá no druida é só igual ao nível então se você é um personagem level 5 você vai ganhar mais 15 pontos de vida temporário e logo quando você começa aqui você ganha 9 então pode ser interessante vai com certeza aumentar a característica de como você usa a sua forma selvagem em relação às outras subclasses mas com certeza você vai ter que pensar um pouquinho mais e fazer uma build diferente do que você fazia antigamente com o círculo da lua antigo principalmente por essa mudança dos pontos de vida que tem na forma selvagem agora depois você ganha formas do círculo aprimorado vai melhorar ainda mais sua forma selvagem porque é uma subclasse que é para ser focada na forma selvagem tentando melhorar de tudo quanto é jeito então você pode causar dano radiante caso você escolha ou dano da criatura mesmo que você escolheu transformar e para mim a habilidade mais forte é essa aqui que você pode adicionar seu modificador de sabedoria aos seus testes resistência de constituição então vai ser bem difícil pegar você em algum teste de resistência de constituição então você acaba perdendo alguns aspectos que você tinha lá no círculo da lua antigo mas ganha em outros depois vem o passo à luz da lua que é você se teleportar com uma ação bônus até 9 metros de você e ainda ganhar vantagem na próxima jogada de ataque essa habilidade não precisa usar estando em forma selvagem você pode usar normalmente e você pode usar essa habilidade igual ao seu modificador de sabedoria vezes recupera todos os usos num descanso longo e pode gastar espaços de magia nível 2 para recuperar usos dessa habilidade aqui por último você ganha a forma lunar que melhora ainda mais o seu ataque da forma selvagem adiciona um D10 ao dano e sempre que você usar o passo da lua você também pode teleportar uma criatura voluntária essa criatura tem que estar até 3 metros de você então você vai levar um outro amigo para fazer um combo no seu inimigo uma armadilha no seu inimigo uma das magias novas que tem é o espírito estelar que é um truque o tempo de conjuração é uma ação alcance de 18 metros componentes verbais somáticos você lança um ponto de luz e uma criatura ou objeto dentro do alcance faça um ataque mágico a distância contra o alvo em um acerto o alvo sofre um D8 de dano radiante e até o final do seu próximo turno ele emite luz fraca em um raio de 3 metros e não pode se beneficiar da condição invisível então é uma habilidade interessante vai evoluindo com o tempo igual todos os truques a magia 9 é a fonte de luz da lua uma magia de quarto nível uma ação também alcance pessoal concentração até 10 minutos a duração uma luz fria envolve seu corpo pela duração da magia emitindo luz plena em um raio de 6 metros e luz fraca por mais 6 metros adicionais até que a magia termine você tem resistência ao dano radiante e seus ataques corpo a corpo causam 2 D6 de dano radiante adicional em um acerto muito interessante isso aqui para suas porradas de forma selvagem além disso imediatamente após você sofrer dano de uma criatura que você possa ver dentro de um raio de 18 metros de você você pode usar sua reação para forçar a criatura a fazer um teste de resistência e constituição em uma falha a criatura recebe a condição de cego até o final do seu próximo turno então mais uma habilidade para você ser aquele frontman de druida aquele ursão que vai para cima da galera e protege seus amigos de alguma maneira agora a gente vai para o círculo da terra que segundo eles é a subclasse mais mágica dos druidas que mais vai fortalecer seu lado mágico do druida e já começa logo no começo aqui que você tem 4 tipos de terreno para escolher na de terra que seria o árido polar temperado ou tropical e você pode trocar eles a cada descanso longo que você faz e a cada descanso longo que você faz e a cada terreno que você escolhe no dia você ganha certas magias e certas habilidades então se você escolher terra árida você vai ter todas essas magias aqui já preparadas para você se você escolher terras polares são essas magias se você escolher terras temperadas essas magias e por aí vai então com certeza você já vai conhecer muito mais magias que as outras subclasses druídicas porque se você fosse somar todas essas magias aqui dá mais de 20 com certeza então você vai ter aquelas 22 que você conhece mais todas essas 20 aqui chegando a ter 40 magias você vai ter preparada na verdade que você conhece você conhece todas mas você vai ter preparada no seu arsenal depois você ganha uma habilidade que é o auxílio da terra que você usa você pode canalizar o poder da própria terra para fortalecer amigos e ferir inimigos então meio que imitando a canalizar divindade ganhando uma forma de você utilizar o seu forma selvagem de outra forma em vez de se transformar num animal você pode fazer essa habilidade aqui que é o auxílio da terra flores vitais e espinhos drenadores de vida aparecem por um momento em uma esfera de 3 metros de raios sentados nesse ponto cada criatura sua escolha nessa área deve fazer um teste resistência de construção sofrendo 2d6 de dano necrótico em uma falha ou metade do dano em um sucesso além disso uma criatura sua escolha nessa área recupera 2d6 pontos de vida enquanto você vai atingindo certos níveis aqui vai aumentando o problema dessa habilidade aqui para mim é que ela é uma ação mágica você tem que utilizar ela como uma ação mágica ou seja você vai perder sua ação para fazer isso eu não vejo ela sendo muito interessante para isso sem que seja nos primeiros níveis depois dos primeiros níveis como ainda é uma classe muito focada em magia vai ter muitas magias que você vai preferir soltar do que fazer essa habilidade aqui então para mim essa habilidade aqui seria mais interessante se por acaso ela fosse uma ação bônus já que você só pode soltar uma quantidade de vezes igual a sua forma selvagem pode ser que seja interessante mas é uma ação então eu acho que ela perde um pouco do poder dela depois você ganha mais uma habilidade para fortalecer suas magias que é poder soltar uma magia de primeiro nível superior daquela lista sua de feitiços de ciclo essa lista aqui então você pode soltar qualquer uma dessas magias aqui uma vez sem gastar nenhum espaço de magia e você só pode fazer isso uma vez por descanso longo além disso essa habilidade dá outro poder que é durante um descanso curto você ser capaz de recuperar espaços de magia igual ou inferior a metade do seu nível de druida arredondado para cima mas esses espaços que você recupera não pode ser do nível sexto ou maior e aí ele dá um exemplo aqui de como pode ser por exemplo se é um druida nível 6 então você poderia recuperar até 3 espaços de magia sendo um deles o terceiro nível uma magia de terceiro nível uma de segundo e uma de primeiro ou 3 de primeiro nível isso aqui deixa você muito mais flexível para você soltar magia para caramba durante o combate porque você vai lá faz um descanso curto e já recupera um monte das suas magias então muito poderoso depois você ganha essa proteção da natureza que você fica imune à condição envenenada e além disso você ganha uma resistência de acordo com o tipo de terra que você escolheu no dia o árduo é fogo polar frio temperado elétrico tropical veneno no nível 14 você ganha um santuário da natureza que é uma habilidade para você proteger seus amigos você faz uma espécie de árvore um cubo de 4,5 metros no chão de árvores espectrais e vinhas que vai proteger quem está lá dentro e esse cubo pode ser feito até 36 metros de você então todo mundo que estiver ali dentro dessa área dessas vinhas espectrais vão ganhar meia cobertura que é mais 2 na CA e ainda vão ganhar a resistência que você tem no dia de acordo com o seu terreno com a terra que você escolher e ainda você pode como uma ação bônus mover esse negócio de mudar caso a batalha vai mudando de lugar você pode pegar aquelas vinhas espectrais e mudar para uma outra posição que está tendo combate então mais uma habilidade interessante você vai ter muita coisa para fazer com esse mago com esse druida claramente um druida para jogar de longe soltando magias o tempo inteiro você vai soltar magia o tempo inteiro então agora a gente vai para o Círculo do Mar que é uma subclasse completamente nova não existia ela vamos falar todos os poderes dela direitinho começando que eles falam que esse Círculo do Mar é para ser uma coisa que vai invocar as forças da tempestade e do oceano ao mesmo tempo então é uma classe misturada entre o oceano e tempestade então você começa com os seus feitiços de círculo aqui que você já vai ter todos esses preparados aqui tem boas magias aqui que dá para você usar magias de área como por exemplo o relâmpago que a área não é tão boa mas está aí e agora vem para mim a mobilidade que é muito poderosa que é a ira do mar como uma ação bônus você pode gastar um uso de sua forma selvagem para manifestar uma aura que toma a forma de spray do oceano que o cerca e aqui ele faz uma brincadeira lá para que toda vez que você vai criar alguma coisa de água você não quer estar no dilema do Aquaban que funcione só na água então ele fala assim já que funciona só na água vamos trazer a água para o seu lado é a brincadeira que eles fazem nessa hora aqui mas cara de água você não precisa de nada ela só se baseia naquelas coisas lá da água se baseia no ambiente marítimo lá nas tempestades marítimas mas você faz tudo normal em qualquer lugar a aura dura 10 minutos ela termina cedo se você tiver a condição incapacitada dispensá-la na reganação ou manifestar a aura novamente está vendo e aqui ela é uma ação bônus está vendo que aquela outra lá que eu falei tinha que ser para mim uma ação bônus no final de cada um dos seus turnos você pode escolher outra criatura que possa vir até 3 metros de você o alvo deve ser bem sucedido em um teste resistente de construção contra a sua CD de salvamento de magia ou sofrerá dano trovejante e se a criatura for grande ou menor será empurrada até 4,5 metros de distância de você para determinar esse dano role um número de D6 igual ao seu modificador de sabedoria mínimo de um dado então você vai chegar a ter 5 D6 quando você pegar ela no level 3 aqui provavelmente você vai ter sabedoria 16 né então você vai ter 3 D6 de dano e ainda vai empurrar o cara nossa sei não essa habilidade que é muito forte gostei demais dela durou 10 minutos é muito tempo depois do nível você ganha essa afinidade aquática que tem um probleminha aqui você sempre tem a magia respiração aquática preparada além disso você ganha uma velocidade de natação igual a sua velocidade se você usar forma selvagem para assumir uma forma que não tenha velocidade de natação essa forma ganha sua velocidade de natação então se você virar um lobo você pode nadar como se você tivesse natação como se o lobo tivesse velocidade de natação outra coisa que eles falam que você ganha no nível 6 que não está aqui que vai estar lá no livro do jogador segundo eles é que aquela aura sua da ira do mar aumenta em mais 3 metros então ele vai ficar com uma área de efeito de emanação de 6 metros e se você quer saber o que é a área de efeito de emanação está aí se você clicar no vídeo do paladino que eu explico melhor isso lá no nível 10 você ganha o nascido da tempestade sua ira do mar confere dois benefícios adicionais enquanto estiver ativa então quando você ativar aquela ira do mar ainda fica mais poderoso voo você ganha uma velocidade de voo igual a sua velocidade então você sabe agora andar normal voar e nadar e resistência você tem resistência a dano de frio relâmpago e o trovejante você ganha resistência a 3 coisas que está no nível 10 mas meu Deus muito forte não tem mais nenhum comentário que é tudo novo então não tem nada para a gente comparar antes e por último você ganha a dádiva oceânica sempre que você usar ira do mar pode manifestar a aura ao redor de uma criatura disposta a até 18 metros de você em vez de manifestar ao seu redor a criatura ganha todos os benefícios da aura e usa sua CD de salvamento de magia e modificador de sabedoria para ela além disso você pode manifestar a aura ao redor tanto da outra criatura quanto de você se gastar dois usos da forma selvagem em vez de um ao manifestar a aura a aura então cara no mesmo turno você pode usar em você e num amigo seu por exemplo um bárbaro imagina um bárbaro aquela aura ali tendo resistência empurrando os cara dando mais 5d6 nessa época aqui já vai estar dando 5d6 a mais de dano por turno cara muito forte adorei esse círculo do mar aqui acho que dá para fazer coisas bem interessantes ele também tem magias muito boas e por fim galera não tem aqui no pdf porque não tem em lugar nenhum o próximo é o círculo que eles comentam no vídeo é o círculo das estrelas mas eles falam que o círculo das estrelas não muda nada em relação a versão que saiu do Tasha a única coisa que muda na verdade são os feitiços de círculo que não tinha na época do Tasha que agora tem então você vai ter algumas magias a mais preparadas aí que vai vir lá no seu círculo das estrelas mas eles dizem que todo mundo que jogou e aí eu posso dizer porque nosso grupo a gente tem uma druida que joga com a druida nova do playtest e ela também joga com o círculo das estrelas e ela é muito forte ela controla muito o campo de combate além de dar muito dano o tempo inteiro toda hora ela dá um daninho ali mesmo que ela gasta o turno dela inteiro controlando o campo de combate e ela ainda vai lá e consegue dar um dano ela vai lá e controla e dá mais um daninho e por causa desse daninho dela a gente já derrubou muitas criaturas que não era pra ter derrubado então cara vai ficar forte vai ficar igual é só você pegar o livro do Tasha lá e pegar o círculo das estrelas tá bom? não tem nada diferente então galera esse foi o vídeo de hoje desculpa se eu tava um pouco meio abatido mas é porque eu acho que a gripe tá me pegando espero que amanhã já esteja melhor pra gente trazer o mago com tudo aqui porque se tem uma classe que pode ser muito diferente ter coisas muito novas lá e mecânicas que o pessoal vai gostar vai ser o mago certo? fala aí o que você gostou não deixa de se inscrever não esquece de entrar no Telegram pra você pegar esse PDF e também não esquece talvez de virar membro ou utilizar a ferramenta do Valeu se você tá gostando dos PDF tá achando que vale dar essa forcinha a mais aí pro canal usa o Valeu se inscreve vira membro faz aí o que você gostar o que você achar que deve fazer tá? mas por favor curte o vídeo aí mais um vídeo aí cobrindo essas notícias do D&D e vamos até o final tá galera? valeu demais e jogar RPG é bom demais falou